Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso domingão aqui no Rio, pra variar, chovendo, né? Eu acho que todos os vídeos que eu fiz em outubro eu falei que tava chovendo. Chovendo. Brasileirão 2021, vigésima nona rodada. Quatro horas da tarde, dois jogos. Um jogo, Grêmio e Palmeiras. Grêmio na zona de rebaixamento, enfrentando Palmeiras, voltando a jogar bem e com foco total na final da Libertadores. Pra começar a jogar bem, voltou a jogar bem, fazendo os pontos, se empolgando, dando alegria à torcida de que vai chegar na final da Libertadores e vai competir. O que não aconteceu um tempo atrás. Agora, neste momento, o Palmeiras inclusive é o favorito ao título da Libertadores, pelo que vem jogando e pelo que o seu adversário não vinha jogando. E ainda não vem jogando bem. Apesar de ter ganho do Atlético Mineiro, o Flamengo não fez uma grande partida. Então, neste momento, o favorito é o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou de 3x1 do Grêmio. Cenas lamentáveis, pra quem não viu, vai ver. Torcida do Grêmio invadindo o campo, por quebrando o VAR. Então, eu digo o seguinte, amigo torcedor brasileiro. Nós tínhamos já a Chapecoense rebaixada. E hoje, hoje, domingo, dia 31 de outubro, o que a torcida ou alguns torcedores do Grêmio fizeram foi decretar o rebaixamento do Grêmio em 2021 pra Série B. Bom, não vou falar mais. E o outro jogo foi entre um time que tem alguma pretensão, ou tinha, ou ainda tem, sei lá, de Libertadores, contra um time que quer, neste momento, queria, neste momento, simplesmente não entrar no Z4 e mais, se afastar do Z4. Entrar no Z4 não iria entrar de qualquer maneira, porque a diferença de pontos é razoável e quem tá atrás já jogou, não ia conseguir passar. Então, entrar não ia entrar de qualquer maneira. Mas poderia não conseguir se descolar. E não foi isso que aconteceu. Quem tem a pretensão de Libertadores tá patinando, tá deixando o tempo passar e quem precisava ganhar pra se afastar do C4, ganhou. Estamos falando do jogo Ceará e Fluminense. Ceará 1, Fluminense 0. E, pra ser bem curto e grosso, hoje, o Ceará, mais uma vez, fez uma boa partida, apesar de jogar a maior parte do jogo com um jogador a menos, que o Gabriel foi expulso merecidamente numa entrada criminosa que podia ter quebrado o adversário. Mas o Gabriel, a gente sabe que não é um cara violento. Mas, irmão, ele errou o tom da força e mereceu ser expulso. Mas, mesmo com um jogador a menos, o Ceará foi melhor. E, desta vez, juntou o jogar bem, fazer um bom jogo e a vitória que o Ceará precisava. Então, amigo torcedor cearense, torcedor do Vozão, é sobre esse jogo que a gente vai falar. Vitória do Vozão. E é sobre esse jogo que a gente vai falar, meu amigo torcedor tricolor carioca, que não ganhou mais uma vez. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, é pra falar de futebol, não é pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Super Chat, quando estivermos fazendo lives, você pode ajudar se tornando membro do canal aqui embaixo do Azul. Se tornar membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Então, vamos lá. Então, vamos de cara aqui, colocar logo a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, colocar logo a classificação, vou aumentar até aqui a tela. Bom, então vamos lá, galera. Está aí a classificação. Vou ter aqui que diminuir e dar uma ajeitada nessa classificação que ficou errada. Deixa eu dar uma olhada e deixa eu voltar. Ficou errado aqui. Classificação, isso. Agora sim. Agora sim, vai ficar maneiro. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro, neste momento, com esta vitória do Ceará. O Ceará era o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Ceará agora é o décimo primeiro colocado. Abre seis pontos, seis pontos, seis pontos da zona do rebaixamento. Coloca dois, quatro, cinco times entre ele e o Juventude. Lógico, lógico. São Paulo ainda tem o jogo. Pode passar o Ceará. O Atlético Paranense tem um jogo atrasado, que vai ser nesta terça-feira, contra o Flamengo. Pode passar o Ceará. O Cuiabá ainda vai jogar. O Cuiabá ainda vai jogar. Mas, mas... O Ceará, o importante, abre seis pontos da zona do rebaixamento. E um outro detalhe. O Bahia tem os mesmos 29 pontos e está com 33 pontos. Ou seja, o Santos também abre... O Ceará abre três pontos para o Bahia também. Neste momento, neste momento, o que mais corre risco, sem saber o resultado do jogo do São Paulo, do Cuiabá, é o Bahia. O Bahia está ali a três pontos da zona do rebaixamento. E tem um detalhe. A situação do Grêmio é desesperadora. A torcida perdeu para o Palmeiras, que era, na minha opinião, um resultado muito normal. A torcida invadiu o campo. A tendência é que o Grêmio perca os mandos de campo. Perca a torcida em campo, por tudo que aconteceu. A torcida do Grêmio não ajudou em nada. Vai prejudicar e vai cavar mais a cova do Grêmio. O Grêmio, botando os jogos em dia, faria 32 pontos. Ficava encostado no Bahia. Mas, sinceramente, eu não vejo mais o Grêmio com condições psicológicas de não ser rebaixado. Falta muito jogo para o Grêmio? Falta. Falta muito jogo. Falta 12 jogos para o Grêmio. 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 12 jogos. Isso mesmo. Contei nos dedos. Mas o Grêmio tem que fazer 45 pontos, correto? Está faltando 19 para ele. Faltando 19. 19 são 6 vitórias e 1 empate. 6 vitórias e 1 empate. O Grêmio jogou 27 vezes e tem 7 vitórias. Ele tem que ter 6 vitórias em 12 jogos. 50 por cento de vitórias. Sinceramente, irmão. Com o que aconteceu lá, acho muito difícil. Então, a tendência, dependendo do que aconteça também com o jogo do esporte, é que se tenha uma ou duas vagas em jogo. E esta vitória do Ceará traz um alívio monstruoso. Porque o Bahia não ganhou, o Juventude não ganhou, o Ceará vai ter que torcer para o esporte não ganhar e o Grêmio perdeu. Então, irmão, a vitória do Ceará é para dar tranquilidade ao time e ao Thiago e à torcida. Por quê? Já estava na hora do Ceará ganhar. Porque o Ceará vinha jogando bem. Não era justo com o Ceará, que estava jogando bem. Você via uma evolução no time do Ceará. Você vê que o Thiago encontrou o seu time. Ele está tentando botar o mesmo time. Ele confiou no Mendoza, confiou no Vina. Ele tem um problema de centroavante, que ele, sinceramente, ainda não sabe quem é. Mas que eu acho que, com o passar do tempo, o garoto, se não estiver enganado, é Gabriel, vai acabar assumindo ali aquela posição. Ele está encontrando o seu time. E não é justo com o Thiago, com o time, que vinha jogando bem, não vinha as vitórias. E veio, merecido. Parabéns ao Ceará. O Fluminense está aqui com 29 jogos, 39 pontos, estagnado ali na oitava colocação. Pode perder essa posição para o Atlético Goianiense, que vai jogar contra o Esporte. Se ganhar o Atlético Goianiense, vai 40 pontos, 4, o Fluminense cai para 9. O Fluminense ainda está na briga pela Libertadores. Mas aí ele pode ver alguns adversários descolarem, né? O Corinthians, ele pode ver o Corinthians descolar. Ele pode ver o Internacional descolar. Ou seja, aí ele vai ter que ficar brigando ali pela oitava posição mesmo para ir para uma pré-Libertadores. Então vamos aqui para o jogo, galera. Vamos para o jogo. De cara, o Ceará foi melhor os dois tempos. O Ceará foi melhor quando estava 11 contra 11. E o Ceará continuou sendo melhor quando estava 11 contra 10. O time do Ceará muito bem colocado em campo. Se mexendo muito bem. Para mim, o melhor em campo foi o Mendoza. Mendoza, que a torcida criticou pra cacete. Estava criticando, criticando, criticando. Eu disse, espera. O Mendoza não é ruim desse jeito, pô. No início da temporada, o Mendoza foi o melhor. Porra, estavam falando até em Mendoza na seleção do país dele. O cara não desaprendeu. Vamos dar um tempo. O Guto estava matando o Mendoza. O Guto estava matando o Mendoza. Eu falei, vamos esperar. O Mendoza é a cara do Thiago Nunes. O Mendoza é a cara do Thiago Nunes. Muitos criticaram, por que não bota o Lima? O Lima é muito bom jogador. Mas eu acho que a cara do Thiago Nunes é o Mendoza. Pelo que eu acompanhei do Thiago Nunes no Atlético Paranaense. E ele bateu o espinho e está indo. Pode dar certo, pode estar dando errado. Mas está dando certo. Está começando a dar certo. O Vina está crescendo também. O garoto Eric lá é liso. Hoje não fez uma grande partida, mas é liso. Tem o Sobral, que de vez em quando tem os altos embaixo, mas não pode sair. Ele é um pilar ali. O Fabinho também. Ou seja, encontrou ali a sua posição. Um outro detalhe. Acho eu, acho eu, que em breve, muito breve, eu não sei quem vai sair. Se é o Luiz Otávio ou se é o Messias. Mas o Gabriel Lacerda, que é o zagueiro, que é o garoto, vai assumir a titularidade. Escutem o que eu estou falando. O garoto Gabriel Lacerda, que é o zagueiro, em breve, muito em breve, ele vai assumir a titularidade. E te digo mais, o Thiago Nunes ficando para o ano que vem, e eu vou torcer muito para o Thiago Nunes ficar, ele tendo tempo para treinar, ou o Luiz Otávio ou o Messias vai perder a posição. O Gabriel Lacerda vai tomar essa posição. Escuta o que eu vou falar, pelo que eu acompanho do Thiago Nunes. Porque ele gosta de jogador mais rápido, com a qualidade de saída de bola melhor. O Gabriel Lacerda tem essa qualidade melhor do que o Luiz Otávio e do que o Messias. E ele é muito bom no alto também, e no corpo a corpo. Então, como eu disse, o Ceará foi melhor os dois tempos. Fez o gol, com o lance ali de toca de bola. Teve o pênalti, o Fina bateu. Foi pênalti, o Jael. O Jael tentando fazer aquela parede, tentando segurar ali um pouquinho a bola. Mas, sinceramente, o Jael e nem o Clebão é o tipo de centroavante que o Thiago Nunes gosta. O Thiago Nunes gosta até do centroavante que faça essa parede. Mas ele gosta de um centroavante com mais mobilidade. Então, o Jael e o Clebão não é o centroavante que ele gosta. Ele ficando, ele vai pedir um outro centroavante com outra característica. E acho que encaixa muito bem nesse time do Ceará. Então, fez o gol 1x0, estava dominando o jogo, controlando o jogo, tocando a bola e teve a expulsão. A partir daí, lógico, o Fluminense vai para dentro. A sorte do Ceará é que o time do Fluminense, hoje, não teve criatividade nenhuma. O time do Fluminense só tinha uma jogada. Bola para dentro da área. O Fluminense passou o jogo inteiro, sem criar nada no meio de campo, botando bola para dentro da área. Porra, vai consagrar os zagueiros do Ceará. Então, segurou o placar no primeiro tempo 1x0. Vai para o segundo tempo. Bota o Fred. Bota dois jogadores lá dentro da área. Thiago Nunes, muito esperto. Viu que o meio-campo do Ceará estava ganhando o meio-campo do Fluminense. O Fluminense não criava nada. E o Fluminense botou dois centroavantes para fazer chuveirinho dentro da área. Ele pega o Gabriel Lacerda e bota. Faz três zagueiros. Thiago Nunes foi esperto. Não tinha jogado. O Fluminense não tinha jogado. O Fluminense não fazia nada. Só ficava chuveirando. E, mesmo assim, cruzando a bola errada dentro da área. Facilitando o sistema defensivo do Ceará. Então, o Ceará se defendeu muito bem. No final do jogo, ainda conseguia alguns contra-ataques. O Thiago Nunes fez algumas mudanças que deram certo. O Eric que entrou, entrou muito bem. Acho que é Eric ou é Rick. Agora me peguei o nome. Eu acho que é Rick. Vou tentar dar uma olhada aqui para não estar falando merda. Eu acho que é Rick, que foi o garoto que entrou. Deixa eu dar uma olhada. É Rick. Foi Rick mesmo. Eric é o que saiu. O Rick fez grandes jogadas. Se ele é um pouquinho menos fominha... O Ceará poderia ter feito o segundo gol. E o Fluminense, cara. Incapaz de criar uma jogada. Só botando bola para dentro da área. Teve até um gol. Saiu até um gol. Mas estava impedindo. Um pouquinho impedido mesmo. E merecido, cara. Merecido a vitória do Vazão. Jogou melhor com 10 e com 11. Aproveitou os espaços. Armado melhor. Conseguia criar. Não ficou dando chutão. Não ficou só fazendo chuveirinho dentro da área. Tinha criação de jogadas pelos lados. E o Mendoza, como eu falei, para mim foi o melhor em campo. O Vina está subindo de produção. Acho que encontrou o time o Thiago. Encontrou o time o Thiago. Vejo com boa perspectiva o Vazão. Falta ainda nove jogos. Mas vejo... Não é uma luz no fim do turno. Mas eu vejo o caminho mais pavimentado pelo futebol que o Ceará já tinha apresentado. E agora apresentou com uma vitória. Então, parabéns do Vazão. E o Fluminense é isso. Vai ter um jogo que ele vai jogar para cacete. E o outro não vai jogar nada, como foi hoje. Foi completamente inutilizado. Foi completamente amarrado o meio-câmbio do Fluminense. Não conseguiu criar nada. E só ficou de chuveirinho na área que não funcionou. Agora, um detalhe só para terminar. Hoje, no jogo, o Fred não jogou nada. Só reclamou. O Fred, na verdade, no Fluminense, ele só entra para reclamar. Mas uma coisa que o Fred estava reclamando no jogo e deu para perceber era dar cera. Fazer cera. Isso aí não é exclusividade do Ceará, que fez. Óbvio que fez. Estava com jogador a menos. Fluminense também faz cera. Todo mundo faz cera. Tético Mineiro, Flamengo, qualquer um faz cera. Só que o futebol brasileiro, a cera está ficando demasiada. Está ficando ridículo. Está ficando feio. A cera que os jogadores vêm fazendo. As cenas que os goleiros vêm fazendo. As cenas que os jogadores vêm fazendo. Simulando falta rolando igual um louco. Toda hora dá uma câimbra. Toda hora sente o negócio. Os árbitros fracos que não fazem a bola rolar. E ontem, no jogo do Flamengo, o Hulk reclamou. Eu vi muita gente falando que era mimimi do Hulk, que era chororô do Hulk. Em parte, o que o Hulk estava falando não era mimimi. O que o Hulk estava falando era verdade. O que os jogadores estão fazendo em campo é um desrespeito com a torcida. É um desrespeito com a torcida. Mas tem parte da torcida que gosta quando o time está ganhando. Acha legal fazer cera. Só não acha legal quando o time está perdendo. Irmão, essa cera, esses mimizentos desses jogadores, e também treinador, né? Porque tem treinador que fala que não precisa dar bola para jogar. Porra, porque é o quê? Então, irmão, tem que se tomar uma medida. Porque está feio, irmão. Está feio. E o Hulk reclamou ontem com razão. E pelo que a gente estava vendo o Fred reclamar, também só reclama. Mas nesse caso, ele estava reclamando com uma certa razão. Veja, futebol está tendo 50% de bola rolando, 40% de bola rolando, 60% de bola parada. Porra, isso não é futebol, irmão. Isso não é futebol. Aí você junta isso com treinadores retranqueiros, retranqueiros que dizem que bola, ficar com a bola não faz nada, comentaristas que acham que bola não serve para nada, que é lindo uma retranca. Porra, aí quer que o futebol brasileiro ganhe uma Copa do Mundo. Porra, tanto que o treinador é um retranqueiro, é o Tite. Porra, isso tem que mudar. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui. Fui.